Mas Deus manda falar pra você, se ponha de pé de novo, você é guerreira, você é guerreiro, na vada, blá, se você, olha aqui, Deus tá dizendo, você é soldado, você não pode parar agora, não pode, pode tá ferido, pode estar cansado, machucado, mas Deus tá dizendo, eu te restauro, eu te restauro, Deus tá dizendo, eu marquei este encontro contigo pra restaurar as tuas forças, pra renovar a tua fé, pra te colocar de pé, porque você não vai retroceder, você é soldado, você não entendeu que você tá em guerra? A Bíblia nos diz que a nossa guerra não é contra carne e também não é contra sangue, mas é contra as hortes e principado das trevas, Deus está falando pra pessoas, nesta hora você está em guerra, e a tua guerra é espiritual, rama, sone, canta, laba, soria, tem gente que tá tão ferido, tão machucado, tão cansado, que pensa que não vai desistir, mas Deus pensa que não vai aguentar, mas Deus tá dizendo pra você, você não pode desistir agora, eu te restauro e eu te dou vitória aí nessa batalha, eu te restauro e eu te dou vitória aí nessa guerra, eu te restauro e eu te dou vitória aí onde você está, então levanta a tua cabeça e se põe de pé, porque neste lugar, quem vai ter que retroceder é o exército do inferno, declara aí o exército do inimigo vai cair, declara, declara, talvez você começou essa semana com teu coração aflito, porque você sabe o tamanho da luta que você tem enfrentado, você sabe o tamanho do exército que tem se levantado, mas Deus tá dizendo pra você nesta hora, o exército do inferno vai cair, o exército do inferno vai cair, o exército do inferno vai cair e Deus ele não te deixa pra trás, Deus não lhe deixa para trás, você, olha aqui o que papai tá falando pra ti nessa hora, você é um soldado do Senhor, e se tem uma coisa que Deus não tem costume de fazer, é abandonar os seus no meio do caminho, é abandonar os seus no meio do caminho, você pode estar ferido, você pode estar machucado, você pode estar cansado, mas Deus marcou este encontro pra dizer, eu não desisto, você é soldado, você é guerreiro e ele vai te colocar de pé pra você obter vitória e sim, Eliseu estava cansado de desejar a morte, todavia Deus não desistiu dele naquele deserto e enviou alimento, enviou suprimento e enviou renovo pra ele prosseguir naquele campo de batalha, Rabassu, Deus tá dizendo pra ti, ei, eu estou renovando as tuas forças nesta hora porque você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai voltar no meio do caminho, não vai, não vai, Deus tem vitória pra você ir neste lugar, Deus tem vitória aí pra você ir neste lugar, queridos, e tem hora que verdadeiramente nós estamos precisando renovar as nossas forças, a Bíblia vai dizer que Davi quando ele errou, quando ele pecou, quando ele desagradou o coração de Deus, uma das coisas que ele clamou foi, Senhor não retira de ti, não retira de mim o teu espírito, não retira, era o que Davi clamava, ele dizia, não retira Senhor, ele entendia que sem o Espírito de Deus ele não podia viver, sem o Espírito de Deus ele não podia prosseguir, sabe o que eu acho interessante? Davi era guerreiro, Davi era forjado nas batalhas, Davi, tanto que você vai entender que faziam-se cânticos para Davi, que ele era aquele que mais vencia o inimigo, era aquele que mais derrotava exércitos, então tinha cânticos relacionados a isso, mas um certo dia ele entendeu que o que ele tinha de mais precioso na vida dele era o Espírito Santo, e ele disse, Deus não retira de mim o teu espírito, um guerreiro estava clamando, ele estava ferido pelos seus erros, estava, ele estava machucado pelos seus pecados, estava, mas ele estava clamando, não retira de mim o teu espírito Senhor, porque sem ele eu não posso viver, rama soneca, tem gente que está assim dessa maneira, está no meio do campo de batalha, talvez olha aqui por erros, talvez por falhas, ou talvez por grandes investidas do inferno, você tem se fragilizado, mas você tem clamado falando, Deus não retira a tua presença da minha vida, porque eu preciso, olha aqui a única esperança que você tem aí dentro desse lar, a única esperança que você tem aí onde você está, a única esperança que você tem aí na tua casa, é a presença de Deus, decantar abraço, por vezes não é força, por vezes não é a conta bancária, por vezes não é amigos influentes, por vezes não é nada humano, é a presença de Deus que te dá força, e tem hora que você clama dizendo, Deus não retira de ti a tua presença, não tira de mim o teu espírito santo, Deus eu preciso de ti na vada blassorenecanta, porque você entende que Deus é a tua fonte, Deus é o teu renovo, Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua ajuda, e Deus está dizendo para você, não retiro de ti a minha presença, o meu espírito, pelo contrário, soldado, seja renovado pelo Senhor, é a tua forma, eu e a tua fortaleza, eu e a tua fortaleza, eu e a tua fortaleza,